O systemic bilingual é calcado em valores muito fortes que permeiam a cultura da nossa empresa. Então, esses valores estão na base de tudo o que nós fazemos. E as pessoas que fazem o systemic seguem esses princípios. Quais são? Primeiramente, honestidade de propósito. Se você está na área de educação, isso é fundamental. É preciso que tudo o que você faça seja com a intenção de fazer, de fato, algo que esteja fazendo efeito nas pessoas que estão recebendo isso. Ou seja, nos alunos. Então, alunos, professores, na verdade, na comunidade escolar. Então, isso aí, honestidade de propósito, toda empresa que faz educação deveria ser o primeiro princípio. E nós estamos altamente agarrados a ele. E juntamente com isso, está a excelência na entrega. Desde o nascimento do systemic e da 6ª idiomas, que foi onde nasceu o systemic lá atrás, em 2002, nós temos a excelência na entrega, nesse serviço, esse produto que nós entregamos. Tem que ser o máximo, ter o máximo de qualidade e de excelência nessa entrega que nós fazemos. Uma outra coisa, um outro valor essencial que nós vivenciamos integralmente é a aprendizagem contínua. Também não é possível você trabalhar na área da educação sem querer aprender continuamente, especialmente agora, nesse século XXI, em que as evoluções são rápidas e exponenciais. Então, especialmente falando de tecnologia. Então, a gente tem que estar pronto para aprender todos os dias. Na verdade, todos os segundos, minutos, e colocar isso na nossa entrega. Um outro valor extremamente importante, igualmente importante, é respeito. Aqui, na nossa empresa, acima de tudo, nós respeitamos cada pessoa, porque são pessoas, independente de suas escolhas, do que elas fazem, do seu nível profissional. Então, aqui, respeito, é um valor que permeia a cultura e faz parte de todos que estão envolvidos nessa entrega à sociedade. E, por último, nós temos um outro valor que é bastante importante, no sentido de que é o que nos dá a visão de que parcerias precisam ter os seus valores respeitados e integrados aos nossos. Então, isso, o valor é visão sistêmica. E essa visão sistêmica nos permite, desde ver como todas as nossas áreas internamente têm que andar juntas e com o mesmo objetivo. Então, elas têm que se ver, se olhar e se respeitar para que todo o trabalho seja feito no mesmo nível, com a mesma intensidade, com a mesma intenção. E essa mesma visão sistêmica permite que a gente entenda, entre na escola do parceiro, entre ali e veja quais são os valores deles. Claro que tem que haver um alinhamento, mas é possível que haja outras questões que nós precisamos olhar, respeitar e interagir com elas. Quando temos esse parceiro para trazer aqui para o nosso ecossistema. Então, esses nossos valores são valores fortes que tornam a nossa cultura empresarial extremamente forte. Então, é bom que cada parceiro nosso, cada colaborador, entenda onde é que estamos calcando a nossa empresa e as nossas entregas.